Eu Pensei em Entregar Recordei que no passado você esteve ao meu lado e roubou a minha paz Hoje me serve de exemplo, vou fugir enquanto eu tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero e nem preciso de amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Pensou lhe dar o nome E você nem quis saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E aí